O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show, apresentado por Marcely Costa. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência toda terça-feira aqui comigo. E é claro, hoje nós vamos falar, você que tem mais de 30 anos aí, tenho certeza que você conhece o fantástico Jaspion. Que trazia o herói de armadura metálica, né? E que fazia alegria das crianças dos anos 80 na rede manchete de televisão, na extinta rede manchete. E hoje nós vamos falar com o Jaspion brasileiro, gente. Isso mesmo, que é o Adriel Almeida, que é o Jaspion que está aqui do meu lado. E também com o Everton Silva, que também eles vão falar sobre os shows, sobre o circo, sobre uma feira bem bacana aí que vai acontecer no mês de março. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite de fazer essa entrevista com vocês. Fico muito feliz em estar trazendo de volta a alegria para esse povo brasileiro tão maravilhoso. Exatamente. Muito obrigado. Vamos começar falando do Jaspion, né? Qual é a história do Jaspion? Menino, a história do Jaspion... Tem a do Jaspion, que foi o ator mesmo japonês, que surgiu lá que o Japão tem uma história de soltar um herói por ano. Agora a história do Brasil é a grande nostalgia. É isso que é legal, né? Nessa época de 80 eu tinha acho que 8 anos quando eu passava o Jaspion. E eu lembro, gente, do Jaspion. Lembra? Não, acho que é bacana. Lembrou? Parece que está melhor. Vamos tirar a... Isso. É bacanésimo, gente. É muito perfeito. Na realidade, ele fazia o Jaspion brasileiro, para o pessoal de casa entender, né? Depois quero que você conte um pouquinho também. E aí o pessoal já consegue identificar mais o que é o Jaspion do Circo Show. Há exatamente 30 e poucos anos atrás eu fui convidado para fazer parte de um grupo teatral que começou os ensaios do show do Jaspion. Toshihiko Igashira, o japonês empreendedor, maluco na época, porque ele foi para o Japão buscar uma série japonesa e trouxe o Jaspion para cá. E vendo essa loucura... Pode deixar aqui? Pode, pode. Pode colocar para o pessoal ver a máscara do Jaspion. Vendo essa loucura, resolveu fazer o show. E aí ele foi em algumas redes de televisão tentar colocar, não conseguiu. A rede manchete aceitou, colocou, deu um boom na rede manchete e veio o show. E daí foi uma loucura no Brasil inteiro, de 88 a 92. E eu entrei em 88 e saí em 92, quando parou o show. Quando parou o show. Isso. E aí você começou a fazer o circo, não é isso? Não, então o circo nós estejamos... Começou nessa época já, começou, deu aquele boom do Jaspion? É, veio aí, o Toshi criou, porque no Japão, no Japão lá ele foi lá assistir o show dos heróis que passavam lá todo ano, né? Entendi. Então aí ele pegou essa criação do Japão, que passa todo ano no Japão, trouxe para o Brasil e criou o circo show, que o Vondel Adriel foi convocado para ser o Jaspion brasileiro aí, que é um fenômeno, foi o show. E nós estreamos em 5 de março de 88, no Palácio das Convenções do AIMB. Entendi. Pode colocar aqui do seu ladinho aí, para ficar no meio dos dois, esse capacete maravilhoso aí, para mostrar bem aí para vocês. Claro. Então vamos continuar essa história do Jaspion, pessoal que nem tem, é lógico que os fãs sabem tudo, né? Sim, sabem. Então vamos tentar mostrar para o pessoal que não conhece, para conhecer essa cultura, essa coisa legal que foi o Jaspion, e que ainda é, que a gente vai falar aí que vem fãs do Brasil todo aí para ver. Vem, vem, sim. Gostei disso. E vamos falar então, quem era o vilão, vai, do Jaspion? Com quem o Jaspion lutava? O Jaspion lutava contra o Magáren e seu pai, o Satangos. Satangos? Satangos. É, na verdade a história do Jaspion foi tirada de uma história da Bíblia. O Jaspion foi um guerreiro intergaláctico, descoberto pelo Edim, que era um profeta, que ele criou o Jaspion para lutar contra o Satangos. Satangos tinha um filho dele, o Magáren, que era um, tipo, um diabinho aqui na Terra, né? Vamos falar uma coisa mais coloquial. É, olha o nome, gente. Já dá para ver. Satangos, Magáren, é que Magáren é uma coisa mais galante, né? Satangos já tem a ver com o Satã mesmo. Agora o Magáren era o galanteador do mal. É, e a série, ela tem 46 capítulos, né? Então ela foi exibida o ano inteiro na Extinta Manchete, né? E aí foi um sucesso, foi um fenômeno, que o Jaspion, dentro da série, tinha que descobrir cinco crianças para destruir o Satangos. Então o Magáren, como era um vilão mais, assim, mais temático, né? Mais, assim, mais inimigo, né? Da série. Então tinha uns amigos que tinham que ajudar o Magáren, né? Para destruir o Jaspion, né? Que o Magáren queria conquistar a Terra para, dentro da série, construir o Império dos Monstros. Aí o Jaspion foi escolhido para poder defender a Terra lá no Japão e foi um fenômeno, né? É, para quem não conhece ainda e está sentindo vontade, vai na TV Pluto, você tem todas as séries do Jaspion na TV Pluto. É, dá para assistir essa série e te perguntar hoje em dia. Na TV Pluto. Se você quiser acessar para saber melhor, ver essa minissérie, né? Acho que é uma das primeiras séries no Brasil, acho que o pessoal ficou ligadinho, mas foi já. Ela voltou agora pelo, viu, Adriel? Ela voltou agora pela Sato com... pela Sato. TV Pluto. TV Pluto, você consegue ver esses episódios. Não é dublado, é só legendado, né? Porque teve uns probleminha aí, mas logo, logo está se resolvendo. Dá para ver. Dá para relembrar uns bons tempos. Na época, o cara teve boneco, teve tudo, né? Teve até um comercial, acho que a gente depois vai mostrar, que você fazia, você era o Jaspion, né? É. E tinha brinquedo, tinha tudo, né? Isso tinha boneco do Jaspion, tinha tudo. Tinha boneco do Jaspion, tinha máscara do Jaspion, tinha escudo do Changeman, escudo do Flechman, tinha espada do Dailion. Nossa, tinha muita coisa. Tinha apontador, tinha lápis, tinha lancheira, tinha mochila, tinha caderno. Nossa, era muito louco. Era muito bacana. Muito louco. Gente, para você que fez o Jaspion, hoje em dia não faz falta uma série, assim? Olha... Os dias atuais, né? Ou você acha que não se identificaria com essa nova geração, assim? Não, identifica. As pessoas falam muito, já que a gente citou nesse ponto, hoje está bem mais moderno os efeitos especiais. Sim, imagina hoje em dia, né? É, mas os efeitos especiais de antigamente eram mais calorosos. Essa é a diferença. Era mais real. A história do Jaspion é uma história que cativava crianças, jovens e adultos. Não era só aquela coisa do herói, vai, mata o vilão e pronto. Não. O Jaspion tinha essa coisa de cativar a criança, cativar o adulto, acolher as pessoas. Então, isso que tocou no coração de muita gente. Então, essa imagem do Jaspion marcou muito. Então, para quem está assistindo aí e fala, nossa, essa armadura está estranha. Gente, isso não era armadura. Isso é uma roupa, um macacão licenciado por mim. Não é a Metaltex. É um macacão baseado na Metaltex. Entendi. É, licenciado. Mas assim, é... É, fibra de vidro. Agora, você falou a adaptação da série que mudou, né? Do gênero de antigo para os novos agora. É que muitos fãs de Jaspion preferem as séries antigas porque as explosões na predeira lá, o salto que ele dava, eram mais real. Eram mais real. Então, eles usavam, como chama aquele trampolim, Adriel? Trampolim mesmo. Trampolim mesmo, porque eles pulavam e aí davam aquelas cambalhotas. Davam, é. Porque hoje não. Porque ele sabia lutar, mas como você também é campeão. Sim, ele fazia todas as caminhapias. Na verdade, o ator Jaspion mesmo, o civil, ele era dublê. Os que lutavam eram que usavam a Metaltex. Isso. Eles eram lutadores. O Jaspion mesmo era tudo coreografado. Ele era um dublê muito experiente. Então, eles têm que conhecer um pouco de luta. Mas os lutadores mesmo eram os dublês. Eram os dublês. Mas assim, só concluindo assim, as explosões, hoje é mais computadorizado, né? Mais assim, efeitos especiais do computador. Mas na série, que é nos anos 80 até 90, eram tudo pedreira, explosões reais. Então, por isso que o pessoal prefere mais o antigo. Não nos prejando os... Lógico. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. A gente não sai, daí não tem muito Jaspion ainda aí. Família. Família é a base de tudo, né? É uma construção diária que demanda carinho, amor, paciência, dedicação. Muita dedicação. A gente cresceu muito juntos. Aprende todo dia, com as crianças, né? Na verdade, eles viraram o centro no meu mundo. Tem muitos desafios. Exatamente. O que você acha que é mais desafiador, Marinho? Para você. Para mim, mais desafiador é a oportunidade de estar presente no dia a dia, a gente viver e curtir a nossa família. Se você fosse definir família em uma palavra, qual seria? Nossa, em uma palavra só? Uhum. Amor. Não, cuidado. Cuidado. Cuidado, eu acho que é cuidado. E a nossa simplicidade dando valor nesses momentos, curtindo cada olhar, cada sorriso, vivendo de verdade esses momentos, é que a vida vale a pena. Acroacademia. Acroacademia. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. O Santo Salone está localizada na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de dois andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e um relaçante spa day. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje nós estamos falando sobre o Jasper, o lendário. O Jasper, estou aqui com os organizadores de uma feira bem bacana, uma feira temática, claro, sobre Jasper. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história do circo, do circo show, né? Como é que começou? Como é que foi esse período? Foi um período muito mágico. Nós estriamos com o show em 5 de março de 1988, no Palácio das Convenções do Anhembi. E após a estreia do show, nós fizemos um pequeno teste com o circo Gran Bartolo, no Rio de Janeiro, ali na rua, na Avenida Jacarepaguá. E deu muito certo. Depois voltamos para São Paulo, a Everest instalou um circo ali com um circo de Moscou, não, Gran Bartolo, nossa, Vostok. Isso, circo Vostok. Na Tatuapé. E dali virou a febre que todo mundo conhece, que aí a própria Everest comprou as duas longas de circo, compraram as carretas e fizeram aquela trupe do circo show Changeman e Jaspion, que passou depois a ser Circo Show Tokyo Space. Era Changeman e Jaspion, né? Isso, era. Que na época eram as duas séries, né? É, que jogaram no Brasil. E você viajou o Brasil todo? Boa parte. Eu sou Porto Alegre, Mato Grosso, Campinas, Jundiaí, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Pará, Brasília, Minas Gerais. Minas Gerais, tudo uma com maior, né? E como é que vocês se conheceram? Deu 120 mil na época? Imagina, né? Numa época que não tinha hoje os recursos que nós temos, né? É, internet, redes sociais, é. Imagina, naquela época, pra levar o público era mais complicado. É porque a rede de manchete, a televisão comercial do Circo Show passava na rede de manchete, então o público ia, né? E aí ia se identificar. Ganha essa força, né? Então, ele fez a apresentação lá, pra um final de semana, pra 120 mil pessoas em Minas Gerais. 125 mil pessoas. 125 mil pessoas. Que legal, gente. Eram programados quatro eventos, quatro shows nesse final de semana. Nós batemos até, nessa época, a bilheteria do Roberto Carlos. Olha isso. Nós paramos a cidade. Até o prefeito da cidade ficou muito bravo com a Everest, porque falou por a cidade. Mas, assim, nós não sabíamos que teria essa repercussão. Já emendando, nessa época que nós fizemos o show no Mineirinho, no intervalo de um show pro outro, um dia pro outro, eu conheci uma família muito, muito agradável na Emberla do Horizonte. Que eu fui almoçar na casa deles e fui na escola do rapaz. E eu passei um dia dando autógrafos. Acho que eu dei mais de mil autógrafos naquele dia. Olha isso, gente. Muito legal, muito bacana. Eu não sei se vocês estão me vendo, se for me ver, olha, tenho saudade de vocês, hein? E me fala, como é que vocês se conheceram? Conta a história, hein? Deixou ele contar. É, você está contando nos bastidores. Aí, como você falou, como o Jasper era um fenômeno na década de 80, 88, era uma explosão, ganhou da Globo em primeiro lugar, né? E, enfim. E aí, quando o Circo Show começou a fazer sucesso no Brasil inteiro, eu morava no orfanato, eu e mais um colega meu, José Roberto, passava no comercial, né, o circo, né? Venha curtir o Circo Show, Jasper, Changeman, todos os finais de semana. Você até decode de tanto ouvir, né? De tanto ouvir, né? Na manchete. E aí, eu falei para um coleguinha, poxa, a gente podia ir no Circo Show. Como eu morava no orfanato, eu não tinha dinheiro. Eu tinha lá meus 12 anos, 11 ou 12 anos. E aí, veio a ideia de nós fugir, escondido e escondido. Fugir no Change, para poder ir no circo. Olha como que é a febre do Jasper. E era longe, né? Era longe. Muito longe, muito longe. Lá na Raposta Bares. É o extremo, gente. E aí, surgiu a ideia de a gente ir escondido, sem permissão dos tios, né? Que cuidava da gente. Fomos escondidos para o circo, né? Passamos por baixo da catrada, no meio do caminho, ônibus, metrô. Fomos perguntando até chegar na estação Tatuapé. E aí, deparamos com aquele circo lindo, aquela placona, Jasper, um Changeman, aquela placona gigante. Falei, e agora? Como que a gente vai fazer para entrar? A gente não tinha dinheiro? Nós eram menores, dois, né? Um aqui, um todo assim, né? Quantos anos você tinha, né? Eu tinha uns 11 a 12 anos. E o mais novo, o José Roberto, tinha uns 7, 8 anos. Ele era bem mais novo que eu. E aí, aí estava o nosso amigo aqui, Adriel, Barbinha. Lembra até a palavra, né? Barbinha Pina, isso. 24 anos de idade, novinho. Novo. Aí, a gente, tio, a gente queria assistir o circo show de Jasper, no Changeman, mas a gente não tem dinheiro. E aquela filona, enorme no dia. Enorme, né? Sábado. Enorme, grandão. Tá tudo vendido. Aí, ele olhou assim, desconfiado, assim, mais duas crianças sozinhas aqui no circo. Cadê os seus responsáveis? Ah, a gente veio escondido do orfanato. Aí, ele ficou assim, né? Aí, ele, bom, acompanha a gente aqui. Levou nós pela lateral do circo. Falou, ó, senta ali naquele banquinho lá e assiste lá. E assiste o show. Aquele dia, nunca mais. Eu tenho até hoje, assim, nitidamente no meu coração, que ele fez a minha alegria. Porque, assim, imagina uma criança que não tem pai, não tem mãe, não tem estrutura. E aquela, e a gente chegou no circo vendo aquelas crianças com espada, com máscara, né? A gente tava com fome também. Mas foram embora, não ficaram esperando. Foram embora. Acabaram não ficando. Foram embora. Acabou o show, foi embora. Ainda procurei eles ainda. É, a gente foi tão assim, ficou tão feliz. Chegou, né? Cadê onde vocês estavam? Nós fomos lá no show do Jasper, no Changeman. Aí foi, foi maravilha. Foi assim, e aí 30 anos depois, veio as redes sociais. E eu, como eu guardei sempre no meu coração, no meu pensamento, a foto desse... Então, agora eu continuo. Eu tenho uma foto minha, no meu perfil, que eu mudei, que eu estou com capacete com a Metaltex. Eu com 25 anos, 24 anos. Ele me achou e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não. Desculpa. Aquele garoto que você deixou em dar no circo. Eu falei, conta a história que eu não lembro. Aí ele foi contando a história e eu fui assimilando. O que eu fiz por muitas crianças, mas não lembro. Se você se lembra disso, me procure, eu vou ter muito prazer de falar com você. Aí depois de um tempo, eu falei pra ela, eu tenho uma coisa bacana pra você. Ele, o que que é? Eu falei, eu não vou te falar agora. Aí ele falou, fala, fala, fala. Eu falei, estou licenciando essa roupa. Que legal. Aí ele falou assim, poxa, legal, eu canto, sou cantor sertanejo, eu tenho estúdio, a gente pode fazer alguma coisa junto. Falei, legal. Aí eu convidei pra fazer o grupo Jaspion Forever, que nós cantamos as músicas em português do Jaspion. Ah, vocês cantam também assim? Sim, aí gravamos o clipe, temos tudo. O nosso show agora é cantando as músicas em português do Jaspion, o tema do Jaspion. E aí, como eu trabalho com música, como eu trabalho com música... Não tem como a musiquinha, ó, você que falou, vem a musiquinha, Jaspion, né? Isso. Vem a musiquinha, não tem como. É, aí tocou bastante. Mas hoje a gente tem uma música que marca muito. As músicas do Jaspion, o compositor que fez a versão em português, Ciro Carvalho, vai estar também presente na nossa feira, ele pensou muito na letra, tudo a ver com a situação brasileira. Legal. Tudo. E tem uma que eu gosto muito de cantar. A história se repete, no caso eu hoje. E a lição não se esquece, novamente posso ver esperanças do amanhã. Então nós, é a única coisa que nós não perdemos, é a esperança. Então essa música marca bastante. Muito marca. Me arrepia tudo. Não dá pra você ver. Aí surgiu essa ideia de... Ele entrou com esse projeto, aí eu falei, como eu trabalho com música, eu tenho minha carreira, né? E já são quase 20 anos que eu vivo de música, assim. E aí eu falei, eu vou disponibilizar pra você, que se você precisar de estúdio, fotografia, essas coisas eu tenho, que a gente trabalha com isso. E aí, ficou muito feliz. A gente vai pra mais um intervalo, gente, rapidinho, não sai daí não. A gente vai falar sobre a feira bacana aí que eles estão organizando no bairro da Moca, não sai daí não. Volta já, já. Família. Família é a base de tudo, né? É uma construção diária que demanda carinho, amor, paciência, dedicação. Muita dedicação. A gente cresceu muito juntos. Aprende todo dia, com as crianças, né? Na verdade, eles viraram centro no meu mundo. Tem muitos desafios. Exatamente. O que você acha que é mais desafiador, Marinho? Pra você. Pra mim, mais desafiador é a oportunidade de estar presente no dia a dia, a gente viver e curtir a nossa família. Se você fosse definir família em uma palavra, qual seria? Nossa, em uma palavra só? Uhum. Amor. Não, cuidado. 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 Eu acho que é cuidado. E a nossa simplicidade dando valor nesses momentos, curtindo cada olhar, cada sorriso, vivendo de verdade esses momentos, é que a vida vale a pena. Aguacademia. Aguacademia. O Santo Salone está localizado na Avenida Paz de Barros, no bairro da Moca. Com uma estrutura de dois andares, oferece sempre os melhores serviços de beleza, com os principais produtos do mercado mundial e um time de renomados profissionais dispostos a melhorar a autoestima de seus clientes. Além dos cuidados básicos de beleza, você encontra o dia da noiva e o relaçante Spadeio. Estar no Santo Salone é muito mais do que manter uma rotina de cuidados com você mesmo. É uma experiência. Retornamos com o programa Moca Show e hoje um tema bem diferente, até nostálgico para as pessoas que viveram na década de 80, eram crianças nessa época, e que passavam a série do Jaspion. E hoje com eles, esse que fazia o Jaspion realmente e o outro fã que 30 anos depois, isso que vocês estavam me falando, se reencontraram para fazer aí uma feira temática. Eu quero que vocês me falem sobre essa feira temática, o que vai ter, como é que o público pode comparecer. O que vai ter de especial aí? Primeiro assim, não se sinta velho, se sinta privilegiado. Estamos fazendo uma feira temática Jaspion para sempre, aqui na garagem 55 na Moca, na rua Borges Figueiredo 1098. Nós vamos ter shows, cosplay, sorteios para vocês, vamos ter a presença do Toshi Hikigashira, que foi o propulsor do Changement Jaspion no Brasil, vamos ter Nelson Akira Sato também, que é o detentor dos direitos hoje. Vamos ter grão-mestre Liu Inkey, que foi o coreógrafo na época do Circo Show, vamos ter presença do grande boxeador brasileiro, Peter Vernand, que é fã de boxe, vai gostar bastante. Vamos ter bandas músicas também, vai ter música, show, vai ter apresentação de Kung Fu também, com o Alexandre, dança do Leão Chinês, com a equipe do Carlos, da Zona Sul. Vai ter a presença do Ricardo Cruz também. Muito bacana. Ricardo Cruz vai dar uma presença no local, vai dar um alô para a gente também. Obrigado, Ricardo Cruz. Então, pessoalzinho, pode vir que o show vai ser bacana. Sábado e domingo, 26 e 27 de março. Aguardo todos vocês, hein? 26 e 27. Sábado ao meio-dia, até as 20 horas. E domingo... Das 10 às 19. Às 19. Vai ser o dia todo só Jaspion. Vai ser só Jaspion. Vai ser o tema Jaspion nesses dois dias, exclusivos aí para os fãs. Exatamente. Vai vir gente do Brasil intergente, vai vir do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Minas Gerais, interior de São Paulo, vários... Tem os canais Tokusatsu, que o pessoal... Vários canais Tokusatsu apoiando a gente também. Muito obrigado a todos. Não vou lembrar o nome de todos, que é Resistência Tokusatsu, Caberno Sovica, Tokudok, Tokublog. Nossa, muita gente. Muita gente. Obrigado a todos. Vocês vão saber quem é vocês. E é legal, lá na feira também vai ter comidas típicas japonesas, né? Tem a gastronomia todinha. O Jaspion era de onde? Japão. Japão. Tem a ver com... E a gente tá em andamento uma... Como que chama? É... Taiko... Taiko Tambor. A gente é uma... É um folclore também japonês. É um folclore, tá? Que vai fazer uma apresentação. A gente tá em andamento, graças... Acho que acredito que vai dar certo e a gente vai... A temática vai ser Jaspion e também vai virar em torno da cultura japonesa. Isso, em torno da cultura japonesa. Brasil e Japão. E aí nós vamos fazer o nosso show também, né, Adrião? Vamos. Vai ter show. Vai ter show. O Jaspion vai lutar contra os seus inimigos? Tem um... Um pocket? Isso, um pocket do Jasper, hein, rapidinho. Só pro povo... É o suspiro que vocês vão dar. É bem isso mesmo. Vai tirar do circo. E a gente gostaria de convidar vocês também, viu, pra estar lá no dia. Não, nós estaremos lá junto com a TV Moca lá. Opa! Pra fazer a cobertura. Vai ser bem recepcionado, bem recebido. Bem bacana. E você pondu esse, né, suspiro dos fãs. Me fala como tem sido os fãs aí, né? Ao longo desses anos aí na carreira aí de vocês. Olha, Marcele, eu, sinceramente, eu não imaginava que após eu ter lançado essa coleção Metaltex, eu ter anunciado a feira temática Jaspion para sempre, eu não imaginava essa explosão todinha que ia dar na internet. Pra ser sincero pra você. No dia 26, 27, também estou lançando o HQ que conta a história do Circo Show. Que é o que a gente estava falando no bloco anterior. Isso. Conta a história desde quando iniciou no Palácio de Convenções até o primeiro espetáculo, depois vai o show que nós corremos. É uma revista que vai sair. Vamos ter aí uns 40 exemplares diferentes. Esse é o primeiro exemplar. Imagina os fãs, né? Já tem um site pra quem quiser comprar do HQ e também o site do Ticket 360 pra quem quiser comprar o ingresso da feira. Temática. Isso. E na porta também, quem quiser, também. Também, quem quiser. Estacionamento, vai ter tudo lá e vai ser bem bacana. É, vai ser uma releitura, né? Vai ser umas lembranças que a gente vai reviver como nostálgica, né? O Jaspion para sempre, né? E um ano passado a gente fez uma apresentação no Circo Moscou no qual o Adriel levou a gente lá e a gente fez uma pequena apresentação. Musical. Musical, né? Musical. E foi uma... Vocês vão cantar lá também nesse dia? Com certeza. Ah, né? Já deram até uma palhinha aqui no meu programa. Só uma palhinha. Gente, infelizmente tem alguma música do Jaspion que você goste? Canta uma rapidinha aqui pra gente. Mas qual que você gosta? Ah, eu gosto de todas da época do Jaspion, gente. Essa da Esperança que você fala é maravilhosa, né? É. Vai ser bem bacana. Tem uma que eu gosto também que é... Guarda em mim a força do amor Tenho sim coragem pra continuar O universo é o lar do guerreiro vencedor Juro eu vou seguir por vocês até o fim Ai, vai ser legal, gente. Parabéns. Ó, essa é uma lembrança. Obrigado. Obrigado. Pra você, Agatinho. Obrigado. Opa, toma chá aqui, hein? Vocês aí do Grupo São que estavam em saúde. Muito agradecido. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas pessoal, procura lá as redes sociais de vocês, né? Vou colocar aqui o endereço. Vá lá nessa feira temática quem estiver em São Paulo, né? O programa vai pro Brasil inteiro. Mas quem estiver em São Paulo vá lá prestigiar. Muito bacana aí, né? Reviver essa história do Jafton. Esse foi o programa de hoje. Tchau, gente. Tchau. Vestiu o programa Moca Show Um oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento E aí E aí E aí E aí E aí